Manhoaçu, que é outra região de cobertura da TV Leste, também realizou o início da Operação Corpus Christi nas rodovias. Antes de pegar as estradas para viajar, a Polícia Rodoviária Federal faz algumas recomendações para que os acidentes possam ser evitados. O Policial Rodoviário Federal, Edson Rhodes, ele vai dar algumas orientações para a gente aqui, especialmente para os condutores. Põe ele para falar, Bebiano. A gente sempre passa a orientação para aqueles que estão em trânsito na nossa região. Aqui sabemos que é um corredor que conduz as pessoas para o litoral do Espírito Santo. É de praxe que nesses feriados as pessoas da capital, Vale do Aço, todos se direcionem para o Espírito Santo e utilizam as nossas rodovias que cortam aqui a nossa região. O volume de trânsito aumenta de forma considerável. Então aí vai aquele conselho que é necessário que tenha primeiro cuidado com o veículo para que ele esteja em dia em relação a equipamentos obrigatórios, condição de pneu, limpador de para-brisa. Que as pessoas se empolgam no momento de viajar e às vezes se esquecem desses pequenos detalhes. E associado a isso, como eu disse, a necessidade do condutor, dos envolvidos nesse contexto do trânsito, olharem para si, verem o que estão fazendo de errado, qual é o comportamento que pode ser mudado, para que a gente diminua essa intensidade de acidentes que vem acontecendo na nossa região, não só na nossa região, no cenário nacional. Mas a gente está falando pontualmente aqui da nossa região porque aumentou substancialmente a quantidade de acidentes e isso está assustando não só a comunidade como as autoridades e algo tem que ser feito para que a gente diminua isso. O consumo de álcool, esse aí a gente bate nessa tecla e a Polícia Rodoviária Federal será rigorosa, como sempre é, na fiscalização de alcoolemia. Então, aqueles que estão principalmente transitando na região, indo para os sítios, para passarem o final de semana, se atentem com relação ao consumo de álcool. Consumiu álcool? Não dirija. A PRF vai estar com o efetivo reforçado, intensificará a fiscalização de alcoolemia e, obviamente, todos os demais itens envolvidos na questão do trânsito. A alcoolemia, ela não é feita, a fiscalização não é feita de forma separada, é um contexto onde toda a situação que envolve o trânsito é fiscalizada. Contudo, a alcoolemia é algo grave em que potencializa o acontecimento de acidentes.